tínhamos o motivo com quatro compassos reduzimos para dois e com menos notas então vamos modificar novamente desta vez com menos notas ainda vamos sempre manter as síncopes mas no final vamos usar essas duas semínimos que também é uma divisão bem marcante no samba o 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